Bom, foi muito gostoso trabalhar no cabelo da Letícia, um cabelo muito bom, um tom natural bonito. E nós tentamos fazer algo em cima da coleção, da nova coleção Leonardo, né? Que é em comemoração aos 500 anos de Leonardo da Vinci. E ela queria algo com um tom castelho iluminado, não queria nada muito loiro. E hoje a tendência é essa, né? O menos é mais, né? Eu trabalhei com uma técnica minha que chama mechas pontuais, colocando, projetando as mechas um pouco mais ao queixo, para elas valorizarem do ombro para baixo, fazendo com que elas fiquem mais acentuadas. E na raiz, de uma forma bem suave, até para valorizar a cor natural do cabelo dela. Eu observo que as pessoas estão realmente usando seus cabelos como acessórios, no aspecto de que, dando opção para o cabeleireiro, dando opção para as pessoas também de vestirem seus cabelos, e, ao mesmo tempo, preocupadas em poder remover essa cor com facilidade. Isso, a Alphapaf proporciona essa característica de um produto um pouco mais tecnológico e suave, sutil. Como a proposta do João é fazer uma morena, não é iluminada, com esses tons lindos de mel, eu pensei em fazer uma maquiagem um pouco mais quente também. Então, assim, eu imaginei uma Golden Girl, né? A maquiagem vai corresponder ao tom do cabelo, né? Porque eu acho que supervaloriza a gente fazer uma maquiagem mais quente mesmo. A linha de corte vai ser um pouco mais reta, né? Com linhas mais quadradas. A gente vai aproveitar ao máximo do comprimento dela, até porque o desejo dela não é tirar muito do comprimento. Então, a gente vai aproveitar para como se fosse uma tela. Quanto mais cabelo eu tiver, quanto mais espaço eu tiver, melhor vai ficar para mostrar o efeito da técnica das manchas. A gente vai aproveitar para como se fosse uma tela.